Oi gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje estou eu aqui de novo para fazer um novo vídeo de receita Que gente, olha, receita é uma das coisas mais pedidas no meu canal É receita, eu não sei porque as pessoas adoram me ver cozinhar E sem falar, né, que com essa brincadeira, né, eu acabo fazendo vídeos, né, vídeo não, né, receita Eu acabo fazendo receitas que eu nunca fiz na vida e acabo aprendendo também, ou seja, eu ensino, não, não sei se eu ensino, né Mas é uma coisa que eu sei que eu aprendo, eu aprendo muita receita, eu estou muito feliz com todos esses pedidos de receita, não sei o que Porque isso é muito legal, me faz tão feliz, sério, eu acho que hoje eu estou vivendo um dos momentos mais feliz da minha vida Sério, eu estou querendo chorar, mentira, não vou chorar não E aqui eu vou fazer o milkshake que é super pedido, que é o milkshake de ovo maltine, sério, eu nunca experimentei isso daqui E eu estou louquinho, será que é bom? Mas enfim, vamos ao vídeo Então aqui, gente, vamos começar colocando três bolas de sorvete, mas eu coloco três colheres grandes, tipo assim É que eu não tenho quem gostar de bola, aliás, eu tenho um aí, mas eu não sei usar aquilo ali, saiba, eu sou muito burrinho Eu não consigo usar aquilo ali, não Então eu coloco aqui, ó, três bolas de sorvete E esse sorvete que eu estou usando, ele é o napolitano, se bem que era para usar só de chocolate, né Mas enfim, eu gosto dessa mistura, sabe, morango, chocolate, creme, baunilha, sei lá o que é isso Eu acho que é creme, né, baunilha, mas aqui, olha, uma bola só de chocolate Aí agora a gente coloca 75 ml de leite Vou colocar 100 ml, não vai 100 ml de leite Aí agora a gente vai bater isso aqui, olha, até misturar tudo Pronto, bati Gente, ele ficou muito grosso Será que é assim mesmo que fica? Olha, ele ficou super, super grosso, mas enfim Vamos agora colocar o ovo maltine Aí aqui a gente coloca três colheres de sopa Desse pozinho aqui Bota assim, olha Aqui E mais uma Três colheres de sopa E a gente bate, só que a gente não bate muito Agora a gente bate só um pouquinho Só para ele dar uma misturadinha Pronto, já está ótimo Aí agora eu vou colocar no copo Aí eu vou colocar nesse copo aqui Olha que eu recebi De uma fã chamada A culpa é do ET Não sei se é fã ou é um canal Parece que é um canal E ela mandou até uma foto, gente Fiquei chocado Mas enfim, colocando aqui Tudo Então, né, gente, olha Deu certinho Um copo completo Agora eu vou experimentar Então, gente, aqui, olha Eu vou experimentar esse milkshake E, gente, eu vou contar um segredito para vocês É a primeira vez que eu como ovo maltine Como o tomo Eu não sei como falar Mas, enfim, é a primeira vez Porque eu nunca tive oportunidade Não foi oportunidade Mas que é interesse, né Tipo, de experimentar ovo maltine E uma coisa que me chamou a atenção É porque o nome é ovo Será que tem ovo aqui dentro? Ou será que isso aqui é feito de ovo? Ou será que é ovo de chocolate? Ou aqui tem casca de ovo? Eu não sei por que Por que será que é ovo maltine? O que tem a ver com ovo isso daqui? Lá na receita fala que é pra você fazer assim, ó Pegar um pouquinho assim De tipo dele seco assim E colocar aqui em cima Do seu negócio Ui Aí agora eu vou experimentar Vamos ver se tem esse Gente, é muito bom Mas eu não sei se eu tomo Ou se eu como Porque os pedacinhos, sabe Ele fica meio que parece biscoito Gente, que legal esse milkshake Tô chocado Gente, eu não conheci isso daqui Esse, como fala Ovo maltine A primeira vez que eu experimento Justamente com um milkshake É muito bom Sinceramente Esse aqui Eu acho que é o melhor que eu já fiz Eu já falei isso de várias vezes Mas é porque é muito bom Ovo maltine Tô muito apestalhado É a primeira vez que eu experimento isso Gente, com certeza Esse aqui vale nota 10 Sério 10, 10, 10 Porque é muito bom É muito legal Então, gente Esse foi o vídeo Fazer esse milkshake Incrível Que eu amei Se vocês não quis experimentar Experimentem Sério Eu fico bem chocado com o sabor É muito bom E é muito gostoso E é bem diferente Inclusive, né Esse milkshake Foi o mais pedido de todos Foi milkshake de ovo maltine Então, assim Realmente Sério Muito obrigado pela recomendação Eu amei esse milkshake Mas enfim, gente É esse foi o vídeo Um beijo a todos E até o próximo vídeo Tchau, tchau